Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas. Hoje nós vamos falar sobre produtos caros que a gente recompraria mil vezes. Eu espero muito que você goste desse vídeo, pra pegar muitas dicas de produtos que são caros, mas que, na nossa opinião, o nosso gosto valem cada centavo. Chega de falar, bora começar! Vou começar aqui com o Fix da Vizela. Esse janto sobrancelha, gente, ele não é caro, não. No site da Vizela, sem o nosso cupom, tá custando R$44,90. Mas ainda tem o cupom, que é de 15%, se não me engano, fica ainda mais barato. Mas a real é que eu estou viciadíssima nele, e de verdade, desses transparentes, não tem nenhum mais caro do que ele, que eu recompraria mil vezes. Então, tive que trazer ele aqui mesmo, ele não sendo um produto caro. O Serum da Care. Ele é uma marca nacional, mas custou mais R$100. Eu peguei numa promoção, mas o valor dele, original, é R$229. Muito caro. Muito caro. Então, sim, é um produto mais caro. Mas, além do glow maravilhoso que ele dá na pele, esse meu aqui é na cor gold, ele é um serum, tá? Então, ele é um serum de tratamento. Ele é um serum iluminador hidratante, antioxidante, protege a pele contra a poluição, toxinas, e a formulação dele, não só dele, como de toda a marca, ela é toda natural. Então, assim, é muito legal a proposta da marca. E mesmo sendo relativamente novo aqui, na minha coleção, menina, eu estou apaixonada. Ele tem um cheirinho muito gostoso. É um cheirinho meio de mato. Até meio refrescante também. E eu tô gostando de usar ele de várias formas. Assim, ó, diretamente na pele, misturando com o hidratante, que deixa um pouco menos glow, mas fica bastante glow também. Misturando com a base também, fica bem legal. Então, tem várias formas de usar. E fora que ele tá tratando aqui da pele. Olha o glow que ele deixa na pele. Mas, ao mesmo tempo, ele seca, porque ele é um serum. Então, ele fica sequinho na tua pele. Base, peguei a nova da MAC, que é a Studio Fix. Essa tem a FPS 15, 24 horas de duração, mate. Essa aqui, minha, é na cor NC43. E eles conseguiram deixar, gente, essa base maravilhosa. Mais do que ela já era. Ela tá aquele mate mais confortável. Mas continua durando pra caramba. Fica sequinho. Você repara que assim que eu aplico, ela fica meio branquinha. Olha só, tá vendo a diferença de cor? Mas depois, ela vai meio que se igualando, assim, no meu tom de pele. Então, sempre que eu aplico ela, eu confesso que eu me assusto e falo, meu Deus, a cor está errada. Mas aí, eu vou espalhando e ela começa a dar uma certa... Uma oxidada, vai. E vai ficando mais no meu tom de pele. Ai, gente, eu tô fanha. Tô fanha, perdoe. Tem algumas outras bases caras, tanto nacionais quanto importadas, assim, que eu super recompraria novamente. Se vocês quiserem, tipo, parte 2 desse vídeo, ou então o vídeo só falando, que aí eu consigo trazer também mais produtos, você me conta, tá? Corretivo. Tem como ser outro? Born This Way, da Too Faced. Pra mim, assim, ó, eu sou apaixonada. Um dos melhores que tem. Esse aqui é na cor Golden Beige. O meu... Tô até falando agora com a Jessica Make. Menina, o meu... Eu tô, assim, fingindo que eu não estou sentindo o cheiro dele esquisito. Cada vez que eu aplico aqui, eu aplico rezando, tipo, ai, meu Deus. Não vai dar nenhuma alergia, porque eu tenho ele, gente, há muito tempo, tá? Não sei te dizer quanto tempo de verdade. Os produtos importados, eles não costumam ter, assim, uma validade certinha, mas é tipo, tantos anos depois de aberto. Aqui, ó, 12 meses depois de aberto. Você acha que tem mais de 12 meses? Com certeza. Te indico fazer isso? Não. De jeito nenhum, tá? De verdade. Aqui eu estou colocando minha conta em risco, se der algum problema. Eu vou, inclusive, eu preciso comprar um novo, porque, pra mim, ele é um dos melhores que tem. Olha isso. Olha o poder disso aqui. e não fica pesado, sabe? Aliás, esse aqui, ó, outro pincel que ele é caro. Gente, tem algum pelinho aqui que eu não estou enxergando. É um pincel caro, mas que eu recompraria milhões de vezes. Eu sou apaixonada nesse pincel de corretivo, que é o da Real Techniques 242. Ele tá parecendo, gente, que faz um carinho na tua pele. Ele deixa o corretivo com um pouco mais de cobertura, mas sem deixar pesado. Espalha muito fácil. Sou apaixonada nele. Ah, apaixonada. Já vou falar do contorno, porque ele é cremoso. Não tem como ser outro, né? Esse é o Laguna 3, da Nars. E te falo, esse aqui é um produto que eu nunca vi ninguém falar mal dele. Falar que não gostou por algum motivo, nunca vi. Ele esfuma muito fácil. Ele é bem pigmentado. Então, geralmente, eu venho assim, ó, aos pouquinhos, porque senão fica bem pigmentado. Mas, mesmo sendo bem pigmentado, ele é fácil de esfumar. Esse pincel aqui é o MS3, da Mari Saad, que é um pincel também que eu gosto bastante, que não é tão baratinho, né? Mas, que é muito bom. Será que ainda tem, gente, pra vender? Ou será que a Oceane fez algum parecido? Não sei. Mas, se tiver ainda vendendo, ou se tiver algum igual ou parecido da Oceane, pode se jogar. Esse pincel aqui, ele pra produtos em creme, blush, contorno, tudo. Pra mim, ele é perfeito. E olha, esse contorno aqui, esse bronzer contorno, enfim, maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é bem pigmentado, ele é meio translúcido. E assim, né? Posso falar que eu vou recomprar mil vezes, mas, olha, pra eu ter que recomprar esse negócio aqui, vou te falar, viu? Pra uso pessoal. Nossa, ele dura muito. Troquinha aqui, ó, que eu pego nele. Olha isso, como já pigmenta bem. O blush, na verdade, eu separei aqui uma paleta, que foi uma paleta que me surpreendeu muito, que é essa paleta da Nars, a Orgasm. Eu acho que ela foi uma edição limitada. Orgasm for Play, que tem quatro tonalidades, sendo três blushes e um iluminador. Esse aqui é o Orgasm famoso, e os outros são também Orgasm, mas tipo Rouge, X, enfim. Essas cores, principalmente essas duas aqui, ó, se começar a acabar nessa paleta, eu vou comprar. O tradicional mesmo, eu confesso que não gosto no meu tom de pele. Se tivesse que comprar ele, eu não compraria, mas esse aqui é maravilhoso. E é daqueles com cintilância, mas que não fica assim, marcando muito as texturas da pele. A gente sabe que acaba que cintilância dá uma ressaltada assim nas texturas, mas tem umas, tipo essa daqui, que ela é tão fininha que ela não faz isso ou praticamente não faz isso, sabe? E também é desse, que é meio translúcido. Eu sou apaixonada nesse tipo de textura. Eu até reparo que ele é tão bem compactado que eu não consigo vir com um pincel normal de blush, porque parece que não pega muito bem. Então eu sempre opto por um pincel assim, um pouco mais denso pra pegar. Esse daqui é o pincel MS2 da Marissa Ad, que também é um pincel maravilhoso, viu? Pra várias coisas, várias funções. E olha que lindo que fica. Inclusive, acabei de comprar o da Fenty Beauty de Glow. Comprei online e estou curiosa pra que chegue. Se chegar, me conta aí se você quer vídeo. Mas eu tô falando o que eu vou fazer, gente, porque assim, eu sou curiosa. Eu sei que você também é curiosa. E o da Fenty, ele parece ter ainda mais brilho do que esse daqui, ó. Quer dizer, agora tá uma chineladinha, né? Porque eu nunca tinha aplicado com esse pincel aqui e eu achei que ele pegou bem. Já, já a gente dá uma uniformizada aqui. Calma, porque antes preciso falar de iluminador. Tem como ser outro? Dá de ó. Essa é chique. Não tem como. É caro, é caro. Mas são quatro produtos, né? A gente tem como usar todos juntos, tem como usar separado. Eu vou até pegar hoje o mais rosadinho com o pincel bem fofo pra aplicar aqui, ó. Olha que lindo, meu Deus. Você tá vendo que ele realmente fica rosado? Porque não é o rosado que vai ficar prata, que vai ficar dourado, que vai ficar sei lá o que. Não, ele vai ficar rosado. Ele realmente tem um brilho diferente. a textura diferente, extremamente fina. É aquele brilho que parece que vem de dentro, mas ao mesmo tempo ele tem bastante presença. Esse aqui, o número um, universal, que pra mim é realmente isso, tá? Universal, todo mundo vai conseguir usar. Você consegue usar de várias formas também. Já vou aplicar um pouco da Bruma, porque eu tô sentindo minha pele um pouco seca. Essa aqui é a Bruma Hydrafix da Natura Una, que eu tô vendo aqui que ela custa em torno de R$69, vem 100ml. Mas eu gosto bastante dela. Ela tem um cheirinho muito gostoso, mas não é forte e ela cumpre com o que promete quanto à hidratação, à fixação. E eu gosto, inclusive, desse tamanho aqui, que é bom pra levar em viagem, sabe? Que ele não é tão grandão. Então já apliquei aqui e vamos para o pó. Esse pó aqui que eu separei é uma mistura, não tem nem ódio dele não, porque agora eu aprendi a lidar com ele, que é o pó da Fenty Beauty. Embora que, mesmo falando que eu recompraria mil vezes, eu acho que não vou precisar recomprar nunca, porque eu acho que é o maior pó que eu tenho. Tem bem muita coisa que dentro vem 28 gramas. E assim, ele é abarrotado, sabe? Não é, ai, é esse tamanho, mas tem pouco. Não, não, ele é abarrotado. Esse meu aqui é na cor banana. A embalagem é daquela que é linda, mas ela vaza bastante. Não sei se já mudou, né? Porque o meu é um pouco mais antigo, assim. Por que que eu falei que eu aprendi a usar ele? Antes eu aplicava ele com uma esponjinha e eu sentia que pesava um pouco na pele, mesmo ele sendo extremamente fino. Mas é porque ele traz um pouco de cobertura também. Então acabava que ficava bastante marcado aqui embaixo. Então eu comecei a usar ele com pincel. Mesmo quando eu quero um pouco mais de produto. Eu peguei aqui esse pincel, que é um pincel de iluminador da marca Rica. Ó, eu tiro bastante o excesso e venho aqui dando batidinhas. Ai, ele tem um cheirinho gostoso também, assim, um cheirinho de rica. E ele é aquele que dá uma photoshopada na pele. Mas como eu disse, eu sinto que a textura dele é diferente dos nossos. Tá vendo que ele dá um pouquinho de cobertura? Então por conta disso eu prefiro aplicar com o pincel. E mesmo aplicando com o pincel, olha isso, olha esse efeito. É um efeito assim, bizarro. Não precisa pegar muito, por isso que assim, eu também acho que vai durar muito. Eu acho até que ele poderia ser menor, sabe? Seria mais barato? Seria menor, mais barato? Porque não precisa, gente, aplicar muito, não. Isso daqui, a pessoa que compra, nunca mais vai precisar comprar outro. Só se ela usa profissionalmente, mas se for pra uso próprio, olha o teste, gente, ela sai toda a textura. Olha aqui, essa diferença, não tem como. Pra sobrancelha, falei que máscara realmente não tem nenhuma cara que eu recompraria, mas lapiseira, sim, eu recompraria essa mil vezes. Essa é o número 4, da Benefit. Inclusive, a minha, olha isso, já tá por aqui. Madurou bem, viu? Porque eu uso muito ela, e eu até achei que ela fosse acabar mais rápido. Eu já tenho ela, o quê? Um ano? É bem fininha, a cor bateu direitinho com o tom do meu pelo, pigmentação assim, na medida, eu gosto muito. Paleta de sombras, peguei primeiro essa aqui, da Too Faced, que eu sou apaixonada nela, mas eu acho que ela foi edição limitada, e foi uma que eu não imaginei que eu fosse usar tanto, gente, se pudesse, se pudesse não, se deixasse, se eu não tivesse tanta exouça, eu usaria só ela, sempre. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto desses tons, tá vendo que são tons mais rosados? Mas é um rosado, assim, chique, que eu consigo fazer, assim, milhares de maquiagens, tanto pro dia, quanto pra noite, eu gosto de levar até em viagem, também gosto da qualidade, em si, da paleta. E outra que eu peguei aqui, que é essa da Anastasia, na verdade, foi até pra representar as sombras dessa marca, que eu sou apaixonada, são sombras, assim, ó, diferenciadas na textura, no acabamento, pigmentação, tudo, assim, se você já usou, você me conta, se pra você também foi assim, porque pra mim, são as melhores que tem, que eu já experimentei, né, obviamente, essa aqui é a Rose Metal, Metals, e eu sei que ela ainda tem, que foi outra também, que assim, me surpreendeu bastante, que eu olhava assim, e falava, hum, isso que eu não vou curtir tanto ela, mas quando eu vi pessoalmente, eu fiquei apaixonada, olha isso aqui, ó, e isso, foi mal encostando na paleta, porém, porém, pra esse vídeo não ficar muito longo, ainda quero te falar de outro produto, vou só primeiro aqui tirar essa marcação, vou pegar esse tomzinho aqui da Too Faced, que eu sou apaixonada nele, e vim aqui, esfumando já, olha essa pigmentação, mas dessa paleta aqui em específica, as cores, é o que eu mais gosto, vou esfumar aqui no geralzão, e por cima eu vou aplicar, essa sombra da Cave D, que infelizmente, não tem mais no Brasil, mas especificamente, essa cor que eu vou deixar aí escrito, ela é muito linda, muito usável, e é aquele negócio assim, ó, você não sabe o que fazer, você não sabe maquiar, você vai saber usar ela, você entendeu? Então aqui ó, fiz só um esfumadozinho, vou agora pegar, eu gosto de pegar assim com o dedo, olha isso, e venho aqui aplicando, ela é uma mistura de pigmento, com até uns glitterzinhos, tem alguns que são as partículas, assim, um pouco maiores, essa cor é muito usável, combina com absolutamente, todas as cores, e olha isso, já tem um olhinho, chique, com brilho, sem ficar caindo aqui, e ela também é daquela, que ela é cremosinha, mas não é super cremosa, e quando seca, menina, ela vai grudar aqui, não vai ficar carimbando, não vai ficar sambando, tá vendo que ela não tem fundo de cor, é só realmente o brilho, então você consegue realmente colocar por cima de qualquer sombra, azul, preta, qualquer coisa, porque ela fica só esse brilho, e é um brilho muito neutro, né, perfeita, essa sombra pra mim é perfeita, máscaras pra cílios, as nossas nacionais, elas arrasam, né, e eu sei que tem umas nacionais que são um pouco mais caras, tipo a da Eudora, elas acabam sendo um pouco mais caras, mas eu amo de paixão, mas pra continuar aqui, continuar na pegada de importado, já que a maioria usei de produto importado, e fazia tempo que eu não falava sobre isso aqui no canal, eu peguei aqui, separei duas, que eu gosto muito, e que se acabar, a mãozinha vai coçar pra eu comprar mais, primeiro falando dessa aqui, ó, da Anastasia, é a Lash Scupid, eu tinha ouvido falar muito bem dela, e ela realmente é maravilhosa, ela dá um pouquinho mais de volume, quando eu comprei, inclusive, essa veio junto com essa paleta, e um produtinho pra sobrancelha, o de sobrancelha, eu confesso que eu não curti muito não, mas a paleta, e essa máscara aqui, eu não vou nem aplicar a Corvex, não sei se ainda tem, porque até pouco tempo, ainda tinha esse kit, que eu comprei, que vale muito a pena, porque assim, o preço do kit, com os três produtos, que são tamanho full size, é praticamente, ou até, o mesmo valor, somente da paleta, ó, uma camadinha dela, deixa os meus cílios grandes, dá um pouquinho de volume também, do outro lado, eu vou aplicar a Stack, da MAC, ela tem a prova d'água, que é assim, ó, realmente é a prova d'água, tá, se você quiser uma prova d'água, pode se jogar nela, essa daqui é a lavável, a versão lavável, ela, eu já sinto, que dá um pouco mais, de alongamento, e que alongamento, que essa bichinha dá, eu gosto inclusive, de usar as duas, se você me acompanha aqui, sabe que eu gosto, de misturar máscara, né, e essa combinação, é uma que eu amo, e olha que o efeito, da MAC, ela dá até mais efeito, do que a da Anastasia, embora que a da Anastasia, como a segunda camada, ela dá mais efeito, tá, deixa eu até aplicar aqui, antes que seque, ela me deixa com bastante cílios, olha isso, a da MAC eu gosto, porque assim, uma camada, sem eu fazer muita coisa, ela já dá esse super efeito, então eu gosto até, pra usar no dia a dia, ou que eu tô corrida, ou porque simplesmente, eu não quero ficar aplicando, um monte de máscara, eu pego e aplico, uma camada só dela, assim ó, rapidinho, e ela já dá assim ó, um super efeito, sabe, tipo assim, aqui pra mim, não precisa nem de uma segunda camada, gente, pra ser bem sincera, esse lápis labial, inclusive, eu já estou vendo, se ele vende separadamente, porque eu recebi ele, num kit, que vem o batom líquido também, mas essa cor, pra mim, é a mais usável, que eu já usei, de todos aqui, olha que eu tenho elapso, viu, esse da Kylie Jenner, na cor 808, se não me engano, isso, e o meu inclusive, precisa o que? Fazer ponta, esse aqui é um tom de nude, até meio marronzinho, mas é uma cor, que é clara no ponto certo, escura no ponto certo, ela tem cor no ponto certo, é tudo no ponto certo, combina com todas as cores, de batons possíveis, eu acho que ele fica bem, da cor da minha boca, olha a diferença, desse lado, pra esse lado aqui, combina com tudo, e ao mesmo tempo, não chama tanta atenção, pra ele, mas ao mesmo tempo que chama, pra mim, ele é diferenciado, essa cor, olha que linda, se eu tivesse que ter assim, só uma cor de lápis, seria essa. O gloss, separei o gloss da Kiko Milano, eu sou apaixonada, nos glosses da Kiko Milano, as cores, tem cores diferentes, a textura deles, eu gosto bastante, sei que tem muita gente, que não gosta, mas eu particularmente gosto, porque eu sinto, que ele não é tão fininho, mas ele é um grosso, ali na medida, porque ele, por ser um pouquinho mais denso, eu diria, ele fixa bem nos meus lábios, esse aqui é a cor 17, olha que lindo, ele tem bastante brilho, não fica pegajoso, e o que eu acho diferente nele, é isso, que nos meus lábios, duram bastante, gloss geralmente, é uma coisa que sai com muita facilidade, mas esse aqui, ele dá uma grudadinha a mais, e só de ter essa variedade de cores também, eu sou apaixonada. Olha que coisa mais princesinha, que ficou essa maquiagem, me conta se você já usou, algum desses produtos, o que você achou, e qual produto que é caro, pode ser importado na nacional, mas que você recompraria, porque vale cada centavinho, me conta aí embaixo. Super beijo, até o próximo vídeo, ah, e não esquece lá no canal das meninas, tá? Todo mundo vai estar aqui embaixo. Beijo.